Wilson, divulgações, o original da barriga Hoje eu vou beber cachaça até fazer careta Quero ver sair fumaça porque eu ganhei na roleta Vou dar a volta na praça de bermuda e camiseta Tenho uma menina amada, se apago bem, dou gorjeta Vou meter pinga na cara, vou procurar uma treta Galera, essa é pra levantar a poeira do chão É Sandra e Ronaldo, cantando modão no forrozão Não faço questão de cor, glória morena ou preta Todas têm o seu valor, não exijo etiqueta Sem mulher me der amor, eu durmo até nessa jeita Sem mulher sou o terror, brigo bem e sou marreta Vou meter pinga na cara, vou procurar uma treta Centro e Ronaldo, os bons de xote Eu vou procurar tomoto e voar igual borboleta Eu sou um cabra matuto, criador na picareta Quem trabalha corre o fruto, quero uma mina porreta Hoje eu quero uma mulher, nem que seja de moleta Vou meter pinga na cara, vou procurar uma treta Centro e roda Eu sou um divulgação, os bons de xote Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa uma vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo o que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa uma vitória Te lembrar Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Foi te perdendo o que eu Achei a felicidade Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Deixe as águas rolar, deixa a poeira baixar E Deus vai me ajudar Eu sou um divo da fraia Assado chama na vó Manda essa pra toda a família Frenda Segura que a moda é um ferroado E a poeira tá subindo Centro e Ronaldo Os post-shot Me leva meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva Com você, meu bem Imploro pra você me levar Pelo amor de Deus, não me deixa aqui A saudade e a paixão Vai ferir meu coração Não vou resistir Me leva meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva Com você, meu bem Me leva junto de você Quero ir também, não me deixe ficar Ficando vou chorar demais Meu bem, olhos para trás Venha me buscar Me leva meu amor, me leva Me leva com você, meu bem Me leva meu amor, me leva Onde você vai, quero ir também Me leva meu amor, me leva Me leva, me leva com você, meu bem Me leva meu amor, me leva Me leva meu amor, me leva Vou acabar na mão, que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo for mulher e dinheiro Vou acabar na mão, que nem colher de pedreiro Vou acabar na mão, que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo for mulher e dinheiro Dinheiro é muito bom, mulher é bom demais O homem sem dinheiro pode crer, não tem cartaz Pode ser valente, ser do jeito que quiser Não vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Vou acabar na mão, que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo for mulher e dinheiro Vou acabar na mão, que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo for mulher e dinheiro Se eu chego no salão, procuro me ajeitar Arrasto uma morena pra gente sapatear Dou uma o chunela do jeitinho que ela quer Não vivo nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Vou acabar na mão, que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo for mulher e dinheiro Vou acabar na mão que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo fô, mulher é dinheiro Se eu chego no salário procuro me ajeitar Arrasto uma loirinha pra gente sapatear Tô ao chinelo do jeitinho que ela quer Não vivo nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Vou acabar na mão que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo fô, mulher é dinheiro Vou acabar na mão que nem colher de pedreiro Se faltar no mundo fô, mulher é dinheiro Centro e Ronaldo Eu sou o tipo da sorte O original da Bahia A mulherada quer me ver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança que eu tenho entre elas Pra me casar, tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma Com feijão, com arroz em casa No meio delas eu me sinto um garanhão Casando esse gavião Vai levar chumurasa Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarrar, eu juro que não aguento Cê falou em casamento Eu vaso na branqueara Gostou demais de ser livre e desimpedido Gostou das loiras e das morenas Se elas me verem com o sol abraçado Fica me olhando de lado É aí que eu tenho pena São delas todas e elas também são minhas Todas são minhas rainhas No laço eu não vou cair Então não caso, meu amor Por causa disso Cê falou em compromisso Abra aqui, aranda aí Caso não, meu amor Caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarrar, eu juro que não aguento Cê falou em casamento Eu vaso na branqueara Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarrar, eu juro que não aguento Cê falou em casamento Eu vaso na branqueara Wilson, divo, pessoal Centro e Ronaldo Os bons de xode Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Toda vez que a gente brinca Ela diz que vai embora Aquela mala me assolta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu fico e ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ei Júnior Mota gravando tudo Com o Sandro e Ronaldo pra paredão galera É com nós que é desse jeito Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo O homem quando leva O fora da mulher Fica desnoteado Morrer logo ele quer A mulher que eu amo Hoje me deu um fora Eu decidi morrer Mas não vai ser agora Mas não vai ser agora Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo Eu vou beber veneno Cerveja com café de manhã cedo Cerveja eu bebo à noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre Eu tenho medo Cerveja eu bebo à noite Cerveja com café de manhã cedo Cerveja com café de manhã cedo Cerveja com café de manhã Cerveja com café de manhã cedo Sandro e Ronaldo Wilson Divulgações Original da Bahia Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo É a mulher Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo É a mulher A mulher enfrenta o freio Enfrenta a chuva Enfrenta o sol A mulher tá na política Roteio e futebol A mulher já tá mandando E não é mentira minha Não adianta ser machão Igual um galo de rinha A mulher vai pro trabalho Deixa o homem na cozinha O homem ficou pra trás Já está perdendo a graça Não tem tempo pra mulher Dia e noite na cachaça O homem dormiu no ponto A mulherada tá na praça Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo É a mulher Quem vai mandar no mundo Eu sei quem é Quem vai mandar no mundo É a mulher Sandro e Ronaldo Os bons de Xote Todo de saudade Liguei pra te falar Amor te quero tanto Sem você não sei ficar Saudade me domina Já não sei o que fazer Essa vida não é vida Viver longe de você Solidão machuca, fera O peito é um perigo Ficar sem seu amor Eu já sei que não consigo Vem Vem me amar Eu estou A te esperar Vem Vem me amar Eu estou A te esperar Vem me amar Vem me amar Eu estou Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Tia Mara, eu não posso te deixar, eu tenho pena Tia Mara, eu não posso te deixar, eu tenho pena Nosso amor é proibido, não podemos continuar Tenho a linda filhinha e minha esposa pra cuidar Nosso amor é proibido, não podemos continuar Tenho a linda filhinha e minha esposa pra cuidar Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Tia Mara, eu não posso te deixar, eu tenho pena Tia Mara, eu não posso te deixar, eu tenho pena Ô mulher, coisa tão boa Que faz muito bem pra gente Por mulher, eu choro à toa Choro sem estar doente Por mulher, a vida é bela Mulher, domina meu coração Dou minha vida por elas Deus do céu, que beijurão Wilson, divulgações O original da Bahia Toda noite eu dava uma 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 De maixão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu pulava pela janela Eu cheguei na minha casa, minha mulher não estava Veja só que confusão Meu retrato rabiscado e achei pra todo lado O pedaço do violão O que tinha sem rasgar, um cane para pagar Já venci da prestação Eu senti uma caatinga, era meu litrão de pinga Que ela empagaçou no chão Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De mais chão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu pulava pela janela Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De mais chão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu pulava pela janela Foi correndo lá primeiro, se ainda estava o dinheiro lá debaixo do colchão Só encontrei esse bilhete, seu pilota do cacete, você tá na minha mão Vou na vara da família, para mim e minha filha, você tem que dar pensão Agora seu bola murcha, tudo que eu levei de murcha, eu vou cobrar com correção Toda noite eu dava uma, toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela, mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma de marchão pra cima dela, mas quando a boca esquentava eu pulava pela janela Ou lavar pela janela Divulgações, original da Bahia Rebojo de água suja no garra de peixe juntar Eu amo a sol de gaia pra pegar o maruá Meu ancho fica na beira, de cá escuto batendo Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer O rio bom é o que a gente não sabe o peixe que tem Botais queimando a longe só pra ver o que que vem Pescaria, paciência, não pegar é natural Belisco, mas não fisgou, é o pescador que pesca mal Fez um anjo ver a chão, trançado de baraboa Ter sem pressa trabalhando somente nas horas à toa Fez uma pinguela grande, foi por cima da taboa Te amei de andar a dez metros da minha porta na lagoa Muita gente não entende esse meu viver isolado Quando falo da risada de ouvir meu palavreado Mas isso não me incomoda, tô mais do que acostumado Ser chamado de caipira é não estudar Ser diplomado Centro e Ronaldo Não me chamam de titio, me tratam só de senhor Aceito como elogio, faz bem pro meu interior Sei que estou ficando velho, porém com muito vigor Parece um menino moço quando é pra fazer amor Parece um menino moço quando é pra fazer amor Sou inteirinho Ai, estou inteirinho Vem por fora, mas por dentro eu tô novinho Fogão de leia, dá impressão de apagado É só mexer no tição, sai fogo pra todo lado É só mexer no tição, sai fogo pra todo lado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado A mulher é coisa boa, não existe discussão Mas depois que a gente casa, ela vira um freio de mão E o homem fica preso, está de papel passado Começou pasto de casa, fez do cavalo piado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Casou, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Caso, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tô de freio de mão puxado Caso, casei, complicou, compliquei Já virei homem casado, tá de papel Menie casado, tá de papel, eu falo A virei homem casado, tô de freio de mão puxado Casão, casei, complicou, compliquei E aí E aí E aí Porra, porra, moleques de patrão, a partida é diferente E essa vai dedicar a todos os nossos parceiros da Uniforme E se o seu jeito tão inocente é o que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem, é só você que eu quero bem E se o seu jeito tão inocente é o que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem, é só você que eu quero bem Menina, você só me maltraca, sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar, é só você que eu quero amar Menina, você só me maltraca, sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, 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 é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aham, aham, é só você que eu quero amar Aos e apaixonada, minha E a sua mais dedicada a minha mãe E a toda minha família Moleques de patrões Difícil viver Sem o teu amor Quero estar com você Beijar onde vou Os olhos me encantam Meu sorriso me atrai Ficar com você É bom demais É tanta loucura No meu coração É você que eu amo Você é minha paixão É tanta loucura No meu coração É você que eu amo Você é minha paixão Isso vai Especialmente pra toda a galera De novo a Franca Bahia Alva da apaixonada Porra, porra Moleques de patrões A partida é diferente Amor Amor Eu sempre fui Seu amigo Apaixonado 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 Amor Sei que errei Te traindo Mas não quis Te magoar Sei que errei Te traindo Mas não quis Te magoar É amor É paixão É muita loucura No meu coração É amor É paixão É muita loucura No meu coração É amor, é paixão É muita loucura no meu coração Não é fácil desistir De quem a gente ama Quando os nossos sonhos Não é a gente que manda Queria andar contigo Madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar Aos meus amigos e família Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho Você é meu bem querer Esse é o amor Que eu sinto por você Você é meu sonho É você meu bem querer Borró, borró Moleques de padrão A partida é diferente Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som Que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Eu tô tagiando É os moleques de padrão Alô, Nilceio Olha que pegada legal Viu, parceiro É isso aí, irmão Eu tô tocando o paredão No volume Borró, borró Borró, borró Moleques de padrão A partida é diferente Pegada envolvente Chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica Quem tá fora quer entrar Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som Que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Chega, vem dançar É os moleques de padrão Olha a pegada Olha a pegada Pegada desse som Que balança a mulherada Olha a pegada Não é mole não Chega, vem dançar É os moleques de padrão Alô, meu amigo Rivas Estamos juntos, parceiro É os moleques de padrão A partida é diferente Quando eu te vi A primeira vez Minha paz Só lembrança restará Onde o nosso amor Quero botar nosso tempo de amor Só quero que eu sei que você me amou Quero botar nosso tempo de amor Quero botar nosso tempo de amor Quero que eu sei que você me amou Estúdio Estúdio Atueste Gravações Usa a mão Vamos lá galera aí Olha aqui de padrão Estúdio 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 Eu te amo demais, você é minha paixão Você é, você é minha paixão Nosso amor é igual, no set de TV Todo só comenta que eu só quero amar você E eu só quero amar você E eu só quero amar você